Oi, pessoal! Tá chegando o final do ano, com eles as festas. Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre um assunto que tá no momento. Como que eu faço pra manter uma dieta saudável nessa época de festas e comilança? Bom, pra quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista. Falo um pouquinho nesse canal sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. E hoje, o assunto é como é que eu faço pra lidar com a comilança do fim do ano. Bom, nessa época, além daquelas datas mais específicas, tipo a ceia de Natal, um almoço do dia 25, o Réveillon, a gente tem um monte de comemorações, a festa da empresa, o amigo secreto dos amigos, o grupo que comemora anos de formado e coisas do gênero. E com isso, a gente acaba tendo um monte de comemoração. E pra quem tá cuidando da alimentação, pra quem tá tentando emagrecer ou tá controlando seu diabetes, colesterol, alguma coisa assim, começa a gerar uma angústia. O que eu vou fazer? Se tem um monte de comilança, eu devo resistir? Qual é o truque? Qual é o perigo? Minha primeira reflexão é o seguinte, a gente vai ter consequências pra saúde daquilo que a gente faz rotineiramente, não daquilo que é um excesso esporádico. O organismo consegue lidar muito bem com o excesso em um momento lá específico. Então, a gente pode sim encarar um evento social como um momento em que naturalmente a gente vai comer um pouquinho a mais. Existe uma coisa que tem gente que chama de fome social, quer dizer, o fato de você tá numa comemoração, tá num grupo, numa situação festiva, a gente acaba sim comendo mais. Mas, como eu falei, o organismo tá preparado pra lidar com isso, a gente diminui naturalmente a ingestão nas outras refeições seguintes e tudo se resolve. Mas, a gente sempre pode dar umas dicas até pra diminuir a ansiedade com relação a isso. Tenha em mente que, nessa época, a gente tem que pensar na alimentação como parte de uma situação grande de comportamento, afetiva. A gente tem que aproveitar a situação social pra nutrir, de uma maneira mais ampla, a vida da gente com afeto, com a troca, com a alegria. E a comida vai fazer parte, mas ela não tem que ficar o centro da preocupação, o centro da atenção. A gente tem que mudar o foco pra companhia. Não pule refeição. Às vezes, numa tentativa ou de aproveitar melhor aquela comilança delícia, ou tentar diminuir as consequências do abuso, a gente tem aquela ideia de, ai, hoje eu não vou nem almoçar porque o jantar vai ser sensacional. Eu vou na ceia de Natal, na casa da minha mãe, que faz aquele monte de prato que eu só como naquele dia, então eu não vou comer o dia inteiro. Isso é ruim pro organismo e, naturalmente, lógico, vai fazer com que você abuse. Você vai chegar com muita fome. Muitas vezes não vai nem aproveitar direito a comida de tanta fome que vai ter. Faça suas refeições regulares, mantenha o seu plano alimentar. E, quando for na festa, aproveite, saboreie, coma. Você, naturalmente, vai comer quantidades menores. Quando você, num determinado dia, foi numa festa, tinha uma sobremesa maravilhosa que só tem naquele dia, ou tinha, sei lá, o camarão que sua mãe faz e que é só naquele momento que todo mundo aproveita, comeu um pouco a mais, aproveite, saboreie, coma devagar e, no dia seguinte ou na refeição seguinte, se foi o almoço, volta pro seu planejamento alimentar habitual. O fato de ter abusado não é pra deixar com peso na consciência, não é pra fazer com que, ah, agora já foi tudo pro brejo, não é pra causar nem culpa e nem levar um abandono da alimentação saudável. Deve ser encarado como um privilégio. Eu pude, naquele momento, comer uma comida bem gostosa, aproveitei na companhia das pessoas que eu gosto naquela situação específica. Volto pro meu plano alimentar sem problemas. E esses abusos de final de ano não vão causar impacto no meu peso e nem na minha saúde. Tome cuidado. Muitas vezes, quando a gente se dá permissão, a gente acaba exagerando. Alimentos muito gordurosos, muito temperados, muito calóricos, A gente deve comer devagar e prestar atenção, porque a digestão deles pode ser mais difícil. A ideia é aproveitar as festas e não passar mal depois das festas. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Aproveite a ceia de Natal, o almoço e todas essas comemorações. Até a próxima. Aproveite a ceia de Natal, o almoço e todas essas comemorações.